Oi meus amores, tudo bom? O vídeo de hoje é mais uma resenha e hoje vamos falar sobre este livro aqui que é Um Certo Verão, do David Baldac. Então se você quer saber um pouco sobre o livro, continua assistindo. Bom gente, este livro aqui, por mais parecer assim pela capa, ser um livro romântico, ele não é romântico, tá? Apesar de ter algumas comparações sobre David e Nicholas Sparks, é completamente diferente. Bom, o livro vai contar sobre Jack, que ele tem uma doença terminal e ele sabe que os fins do dia dele estão chegando. E para confortar a esposa, ele se esforça para tentar chegar até o Natal, tá? E para isso, conforme ele vai riscando ali os dias do calendário dele, ele escreve algumas cartas para a esposa para confortá-la depois da sua morte. Só que um certo dia, Lizzie sai para comprar os remédios do Jack e acontece ali uma reviravolta, o destino prega uma peça e quem acaba falecendo é a Lizzie. Então, Jack se vê perdido novamente, a família de Lizzie vai transferi-lo para um asilo, para que ele fique os últimos dias dele lá e literalmente as crianças, que são três, Jack e Lizzie têm três filhos e literalmente as crianças são divididas entre a família, tá? Então, cada um vai ficar com alguém e eles são separados, os irmãos. Só que milagrosamente, assim, de repente, do nada, Jack começa a melhorar, Jack vai ficando mais forte, vai começando a melhorar e, de repente, a doença some, nem os médicos conseguem explicar o que está acontecendo com o Jack porque ele já estava em um estágio, assim, de só perder os mesmos, sabe? Os médicos não tinham mais esperança e isso faz com que aconteça aí esta coisa, esta recuperação do Jack que ninguém consegue explicar o que está acontecendo. E a primeira coisa que Jack faz ao sair do asilo é ir atrás dos filhos dele, tá? Então, ele vai atrás dos filhos, ele traz os filhos de volta e ele quer recomeçar a vida dele junto com os filhos. E, para isso, ele resolve atender o último pedido da esposa que era ir até a casa de infância dela. Então, eles vão passar um verão lá, né? E isso vai ser um problema para a Niki, que é a filha mais velha, que é adolescente. E ela está passando por aquele momento que acabou de perder a mãe, está passando por aquele momento de adolescente mesmo, que é aquela fase difícil, aquela fase de, sabe, meio conturbada, assim, da vida dela. E ela não quer sair da cidade, não quer ir para esta casa, mas o pai acaba levando todo mundo. E Jack vai ter a ajuda de Sammy, que é o melhor amigo dele. Então, eles acabam indo para esta casa e, no decorrer dos dias, Jack se esforça ao máximo para tentar ser o pai mais presente, um pai que entenda os filhos, né? E ele se esforça muito para isso. E Niki, ela não quer ficar lá, ela começa a ficar mais rebelde, até que ela encontra um cara e eles começam a conversar. E é simplesmente essa parte do livro que tem um pouquinho de romance, tá? Porque o livro não é romântico. E vai passar por um momento ali de romance adolescente. Então, é simplesmente isso. E Niki, ela tem um papel muito importante no livro, porque ela vai mudar os pensamentos dela e ela vai ajudar o Jack a ser um pai mais presente. Ela vai ajudar o pai dela a cuidar dos irmãos e se tornar uma pessoa melhor ali, né? Para os filhos. E juntos, eles vão tentar superar ali a perda da Alize, tá? Então, é isso. Não tem muito o que contar do livro. Vocês vão vendo aí no decorrer. O final não foi, assim, grande coisa, mas é muito interessante mesmo. O final é muito bom. Mas é isso, gente. É sobre isso mesmo. O nosso livro de hoje. É um livro de superação, onde uma família tenta se reconstruir após a perda de uma pessoa amada, né? Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do livro. Se vocês se interessaram em ler o livro, deixa aqui nos comentários pra mim, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu like aí, pra mim ficar feliz. Vou deixar as minhas redes sociais aqui do lado pra vocês, caso vocês ainda não me sigam lá. Então, corre me seguir no Facebook, no Instagram, no Snap, tá? Então, vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.